Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa tiragem que traz uma proposta de mensagem da espiritualidade para vocês. Antes de mais nada, eu já quero pedir desculpas pelo barulho. Eu nunca vi tanta obra num só lugar, então tem barulho de obra para todo lado. Eu estou até com fone de ouvido para ver se diminui o ruído externo, mas eu acho que isso não vai funcionar muito bem não. Mas enfim, eu não ia deixar de trazer essa tiragem hoje para vocês. Eu falei num vídeo anterior que eu publiquei ontem que a minha proposta agora é trazer vídeos diários que trabalhem a espiritualidade, a consciência, questões também da vida material, mas de uma forma focada não em predição, mas em consciência. Quando a gente tem consciência, a gente toma o nosso destino nas mãos e trabalha da forma que a gente quer que a vida aconteça. Tudo está sob o nosso poder? Não. Claro que não. Às vezes a gente tem questões na vida que escapam da nossa capacidade de resolução. Mas ainda assim, a consciência é aquela parte nossa que vai nos ajudar a ver com clareza, a nos conduzir com fluidez, com harmonia dentro do possível e estabilizando as nossas emoções. Essa tiragem de hoje tem essa proposta de uma mensagem da espiritualidade para você, tá? Para nós, para nós. Assim, é só olhar um pouquinho e ver o quanto que o mundo está em ebulição, né? O quanto as emoções, a humanidade, todos estamos buscando um pouco de paz. E esse movimento externo tão complicado, ele acaba nos induzindo para o mundo interno. E esse mundo interno precisa ser visto, revisto, amparado, amado, cuidado. E eu sinto essa necessidade, né? Quando eu falo aqui com vocês, não é porque eu estou diferente, não. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, o que me afeta e os caminhos que eu busco para me harmonizar, eu acho que pode ajudar outras pessoas também. Como também pode não ajudar, mas a intenção é que, sei lá, de repente, traga alguma ideia, sacada, dica, insight para a tua vida, tá bom? Eu vou usar um deck de tarô e três oráculos, tá? A ideia hoje é que se apontem caminhos, que a espiritualidade traga para você, traga para você, aquilo que está complicado na tua vida e os caminhos que você deve buscar e seguir, né? As energias que você vai se conectar. O lugar que você vai chegar, portal que você vai abrir na sua vida, seguindo esse caminho. Aqui, toda, toda, com o tarô, a gente vai ver a situação. Aqui, as energias que você deve somar a tua vida, energias naturais que você deve somar a tua vida para conseguir chegar nesse portal. E aqui, um conselho final de como trabalhar as tuas emoções, tá? Serão três opções. Opção número um, opção número dois e opção número três. Qual dessas chama mais a sua atenção? Opção um, opção dois e opção três. Respira fundo, se concentra. E vamos lá. Vamos para a opção número um. Chegar para cá, para a gente poder tirar a situação. O que que está pegando aí na sua vida? O que que está... Ah, esse deck é enorme, gente. O que que está te aborrecendo, te fazendo sofrer, te angustiando? O que que o coletivo da opção número um está precisando? Vamos lá? Vamos ver que força da natureza você pode acessar, lançar mão para te ajudar nessa caminhada. Olha, paixão da alma. Aqui não foi nem para a natureza, já... Bom, a gente vê a água aqui, né? Mas a gente já vê que tem uma questão aí bem profunda, com certeza, né? Com esse rei de copas aqui. E qual é o portal que você vai abrir? Chambala... Chambala... E um recado para as tuas emoções, para os teus pensamentos... Prudência. Então, vamos lá. Deixa eu ver se está aqui alinhadinho. Não, está péssimo. Eu vou botar aqui a pedrinha, ó. Aqui. E essas cartas, gente, eu vou mostrando, tá? Deixa eu botar aqui, dá para botar de ladinho, né? Vamos botar assim. Eu sou péssima nisso. Fica sempre complicado aqui a mesa, mas tudo bem. Vamos lá. Bom... Aqui, primeiro fala que você é uma pessoa empata, né? É uma pessoa que sente além do normal. Você talvez se conecte com as pessoas de uma forma muito profunda e que acaba te prejudicando. Acaba drenando a tua energia pessoal porque você, por dentro, sente sempre que está devendo. Que tem que ajudar os outros, que tem que fazer pelos outros, que tem que cuidar dos outros, que tem que... Tem que, tem que, tem que, tem que... E acaba se perdendo nesse sentimento, acaba se perdendo nessa tua bondade natural. Nessa tua amorosidade que acaba passando dos limites. O amor, ele é tão, digamos assim, sujeito às leis naturais como todo o resto. A gente acha que o amor, por ser a energia mais forte, aquela que nos conecta ao divino, à nossa própria essência, que tem que ser ilimitado. Nós não temos a capacidade, a sabedoria, o discernimento, para amarmos incondicionalmente nos moldes que as religiões pregam, que se é dito por aí. Ah, Fernanda, por que não? Como assim? O amor é o que salva, é o que cura? Com certeza. Porém, quando nós temos ainda questões na nossa alma, por exemplo, falta de amor próprio, e a gente ama alguém exageradamente, com certeza vamos cair em relacionamentos tóxicos. Querendo ou não, nós vivemos num mundo de luz e sombra. E o excesso de amor, por exemplo, numa mãe, pode levar a ser permissiva demais na criação dos filhos, e esses filhos crescerem sem limites, e isso ser prejudicial para ela no futuro. Um excesso de amor com um companheiro que tem vícios, pode levá-lo a se afundar ainda mais nos vícios. Um excesso de amor com, sei lá, uma pessoa que trabalha com a gente, se essa pessoa for manipuladora, abusiva, ela pode tirar vantagem do nosso esforço, da nossa boa vontade, e não crescer, porque ela vai ficar debaixo das nossas asas, e nós vamos estar ali fazendo tudo para ela, e ela folgada, folgado, sem crescimento. Às vezes a gente ama demais achando que está ajudando o outro, a gente está empurrando ele para baixo. Por quê? Porque a gente está tirando dele o mérito do esforço, o mérito do crescimento pessoal, o mérito da própria expansão de consciência. Então, aqui o que eu sinto é isso, você tem tanto amor nesse teu coração, tem tanta vontade de ajudar, que acaba se desgastando, se perdendo, se prejudicando. E é preciso que você coloque isso em harmonia. Veja que aqui saíram duas cartas número 5. No negativo, 5 de ouros, e no positivo, 5 de paus. Luta, competição, briga. Ah, quer dizer que você tem que sair brigando com todo mundo? Não, você tem que equilibrar as coisas dentro de você. Não é dar tudo para os outros, não é estar sempre atento, atento às necessidades dos outros, mas é, olha para os outros e olha para si. Entende que o outro tem a caminhada dele e você tem a sua. Porque às vezes, enquanto você está só preocupado em ver o outro, em ajudar o outro, em cuidar do outro, você deixa de lado os cuidados que você tem que ter com você. Os cuidados que você tem que ter com a sua caminhada. Se eu olho só para esse cristal, eu não vejo o que está lá atrás, eu só estou olhando para cá. Quando eu olho só para a vida dos outros, nesse sentido, bondoso, amoroso, enfim, eu esqueço de olhar para a minha, não sobra atenção suficiente para a minha própria vida. E aqui fala, olha, Manere, equilíbrio, prudência, a arte de ouvir antes de agir, de compreender os sinais, de agir com a alma, de cultivar a serenidade, de caminhar no equilíbrio. A arte de compreender e respeitar o ritmo da vida, de compreender e respeitar o momento certo. A arte de praticar a ação correta. Aqui não é briga, nem disputa, nem concorrência. Aqui é, você tem a sua luta, eu tenho a minha luta, eu também estou lutando e vamos juntos. Mas, eu cuido do meu espaço, eu cuido do que é meu. Eu tenho essa amorosidade, eu sou magnânima, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa bacana, mas eu também cuido do meu lado. Aqui fala, olha, sobre a alma, paixão. Onde está a sua paixão? Onde você aplica essa paixão? Aqui a gente vê olhos, um olho chorando muito, águas, como se fosse uma cachoeira caindo desses olhos. Aonde essa emocionalidade te leva? Te leva para a força, para a luz, para a garra, para a luta? Ou te leva para o desespero, para o sentimento de não estar sendo reconhecida, reconhecido? Para o sentimento de abandono? Porque ainda tem isso. Às vezes a gente faz muito pelos outros e aquilo passa a ser tão comum e óbvio na vida do outro, que ele simplesmente já nem aceita que você não continue sendo a servidora ou o servidor dele. E isso pode te trazer, tem muito de emoção aqui. Eu vejo muito aqui o signo de câncer, por exemplo, dessas pessoas que são muito doadoras e acabam sofrendo com isso, entrando num estado emocional de muito sofrimento. Deixa eu pegar aqui o livrinho para ver o que que fala aqui da paixão. Olha, o que que faz acender a sua alma? O divino vive dentro de você. Considere as suas motivações cuidadosamente. Saiba onde estão as resistências. Nós temos sempre, todos nós temos sempre mais de um propósito na vida. E tendo uma paixão, isso faz nos sentir mais vivos. Então, as pessoas apaixonadas, elas são fáceis de identificar. Elas têm foco, uma ação orientada e são movidas pela sua intensidade. Olha que interessante. Então, quando você vê uma pessoa apaixonada por algo, ela tem força, ela tem vida, ela tem essa chama que arrebata todo mundo. Mas aqui fala de prudência e de equilíbrio. Nem uma paixão que te consome, nem um doar excessivo que te desgasta. Equilíbrio. A tua paixão, ela tem que ser equilibrada também. Ela tem que ser pautada na prudência também. Então, cuide desse teu coração, cuide do teu corpo, cuide das tuas paixões, mas com prudência, com equilíbrio. Não se deixando carregar por elas, mas com foco, com parcimônia, dando um pouquinho para o externo, dando um pouquinho para o interno, dando um pouquinho para os outros, dando um pouquinho para si também. Eu vejo muitas pessoas que são empatas, que sentem a dor do outro, que sentem a dor do mundo e acabam desenvolvendo doenças autoimunes. porque elas absorvem a dor do mundo. Então, é de um amigo, é de um vizinho, é de um parente, é de um conhecido, e aquilo vai, sabe, eu preciso processar, meu Deus, como essa pessoa está passando por isso, meu Deus, olha aquela notícia. E o corpo todo vai refletir essa dor que não foi processada corretamente. Aqui fala até de uma limpeza pelo fogo, incenso, não sei, mocha terapia, que é uma técnica oriental, atividades, acender uma vela que seja, mas trazer essa paixão para o equilíbrio, trazer luz, vida para o teu coração. Não só a conexão com o outro pelo emocional, mas a conexão com o outro através da lucidez que o fogo traz. Tem muitas pessoas que são bondosas assim e são muito inocentes. E isso não é legal, gente, isso não é bom, porque infelizmente a gente vive num mundo de luz e sombra. E tem gente que vai se aproveitar, que vai te manipular, que vai te conduzir para lados não muito legais para você, que vai drenar você até financeiramente. Então, tenha esse coração, mas é um coração maduro. Aqui é um rei, ele está no controle do reino, ele está no controle de todos, mas quem usa a coroa é ele. Chambala, iniciações em Chambala. Confie no processo, Dharma. Olha que coisa linda. O que é Chambala? Dizem que Chambala é um reino... Algumas pessoas dizem que é um reino subterrâneo. Para mim, particularmente, é um reino numa dimensão etérea e espiritual, em que grandes seres de luz coordenam os destinos, o rumo da humanidade. Mais ou menos isso. Tem muita coisa sobre o assunto, não cabe aqui. Mas essa carta fala para você confiar nisso tudo que você está passando, porque o teu coração é tão bacana, tão generoso, e é preciso que você conecte com as altas esferas de luz. Por quê? Possivelmente, provavelmente, a tua origem espiritual é de lá. É de Chambala. Você está conectada com essa egrégora. É claro que isso é uma tiragem generalizada, é claro que você tem que ouvir isso tudo com parcimônia, entendendo que não é diretamente, 100%, tudo aquilo que diz respeito a você, mas é algo, se você, por exemplo, nunca ouviu falar de Chambala, eu te recomendo a buscar. Olha, Chambala, conhecida como Shangri-La, é a cidade da luz, dita que está escondida em algum lugar entre os Himalaias e o Tibete. De acordo com os ensinos teosóficos, esse retiro etérico é onde nós podemos entrar em contato com alguns grandes adeptos espirituais, professores iluminados e mestres divinos que andaram sempre pela terra. No budismo e hinduísmo, Chambala é dita ser a casa do deus Shiva e dos Budas. E na tradição bom, que eu não sei direito o que é, a cada mil anos se faz uma peregrinação ao monte Kailash, que é a suposta localização dessa cidade escondida. E aqui, qual é a mensagem para quem tira essa carta? Quando as coisas se aquietam na sua vida, saiba que isso não é uma queda, uma falência, mas uma oportunidade de você se reerguer e recarregar. No trabalho, nas questões de trabalhos e negócios no mundo físico, o nosso espírito é frequentemente, ele está sempre brincando de pega-pega com o nosso corpo, até o ponto de ficar sobrecarregado, super ativado, estresse total. Quando os grandes mestres de Chambala vêm para você, eles estão encorajando você a tirar um tempo para se afastar do mundo externo e entrar, mergulhar no seu mundo interno. Se você tem se movido com toda a velocidade em frente, esse portal encoraja você a desacelerar e recuar. Tire um tempo para reunir a sua energia, exatamente o que saiu aqui. Gaste tempo em meditação e reflexões para ganhar clareza e consciência da sua situação atual. Você irá descobrir muitos insights e dons durante esse período. Perceba que tem um mestre despertando em você. Olha que maravilha. Olha que maravilha. É isso. Equilibre-se. Volte-se para dentro. Cuide da sua energia. Processe as suas paixões de uma forma equilibrada. Conecte-se. Pesquise. Se você não conhece, pesquise sobre Chambala. Tem muita coisa aí meio estranha na internet. Tem muita coisa séria. Procure as pessoas sérias, os grandes profissionais. Eu recomendo Wagner Borges. Eu acho que ele fala sobre Chambala. Não tenho certeza. Newton Schutz acho que fala também. Tem que dar uma olhada aí na internet. Tá bom? É isso. Essa era a mensagem da espiritualidade para você no dia de hoje. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a pedrinha número 2. Vamos lá. E vamos lá. Que força da natureza pode te ajudar. Pode te amparar. Recarregar nesse momento. O vento. A gente tem tudo a ver com o campo mental aqui, né? Começando a processar o deixar ir, o fluir. Chambala de novo. Vamos tirar outro? Porque às vezes a gente embaralha assim, né? E a NUNAC. Códigos de luz. Vamos lá. Deixa eu dar uma embaralhada melhor aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma embaralhada melhor aqui. Coragem. Bom, vamos lá. O que que essa tiragem está falando aqui? Às vezes a gente tem um impulso dentro de nós de fazer justiça pelas próprias mãos. Aquilo que nos parece injusto, aquilo que nos parece excessivo, aquilo que nos parece um mal. Gera em nós um sentido de justiça. Em geral, quando nós temos esse traço dentro da nossa personalidade, de lutarmos contra aquilo que consideramos errado, injusto, maléfico. Geralmente são pessoas que foram guerreiros e guerreiras em outras vidas, né? Às vezes desenvolveram códigos de honra muito profundos, muito, muito, muito corretos. E vem com esse código na alma. E vem com aquele impulso de fazer com as próprias mãos aquilo que não é feito no mundo. Mas esse jogo todo aqui fala de equilíbrio. Olha isso aqui. A justiça, uma balança. Seis de ouros, uma balança. Só que a justiça aqui está no negativo. Então tem algo aí no sentido de você querer fazer justiça que está te prejudicando. Olha aqui o que que fala essa carta. Coragem. Agir quando é preciso e parar quando necessário. Retroceder quando não é possível seguir em frente. Dar voz ao próprio coração. Seguir o caminho da verdade. Aceitar, confiar, abrir-se para a luz. Voar com as próprias asas. Atrever-se, viver. Então você vai perceber qual é o teu caso. Você está fraco demais, fraca demais. Está sofrendo injustiças calado, calada. Ou você está exagerando no desejo de fazer valer seus direitos, de fazer valer suas vontades, de fazer valer o que é certo, correto, justo e bom. E está perdendo a medida, a mão nessa situação. Perceba, perceba se é esse o teu caso. Encontre o equilíbrio. Aqui fala que o teu mental precisa entrar em harmonia. Muito possivelmente você está brigando com a família toda, brigando com todo mundo, criando casos, falando que não deve, criando situações constrangedoras, criando inimizades. Pelo desequilíbrio que esse impulso corajoso em você faz você ir em frente. Mas aqui a gente fala que a força e a energia que você precisa acessar para te trazer paz nesse momento é o vento. E aqui fala de mudança. E aqui fala agir quando é preciso e parar quando é necessário. retroceder quando não é possível seguir em frente. Mas também seguir o caminho da verdade, aceitar e confiar. Fluir como um vento. A situação muda, a gente muda junto com ela. Não é assim que o vento faz? Tem horas que o vento sai carregando tudo. E ele pode ser muito destrutivo. Assim como os nossos pensamentos e assim como as nossas palavras. Tem horas que o vento é uma brisa, que é tão bem-vinda, que alivia aquele calor intenso. Assim são os nossos pensamentos e nossas palavras. O vento é o vento é o elemento da mente, da comunicação. Então, coloque a tua verdade, todo mundo conhece a tua verdade, provavelmente. Se não conhece, expresse-se com equilíbrio. Expresse-se com harmonia, entendendo que nem todo mundo está preparado para perceber o que você vê. Então, não adianta sair falando o que quer, brigando com todo mundo. Ou ao contrário, calando e se prejudicando para não criar confusão. Essa carta, como recomendação, ela fala, organize os seus pensamentos. Não se deixe carregar por medos que muitas vezes são infundados. O nove de espadas, olha, está vendo aqui como se fosse um dragão assustando, mas ele é transparente, ele é ilusório. Ele está no campo do pensamento. Aguarde o tempo sagrado. Confie, aceite, confie. Há uma orientação, há uma guiança dos seres de luz que coordenam os rumos da vida na Terra. Que coordenam não só o coletivo, como o individual. Então, a tua vida provavelmente está em desequilíbrio. Por questões que são muito sérias e profundas para você. Mas você está se assustando exageradamente. Você, às vezes, está vendo fantasma onde não tem. Está vendo, está alimentando medos que vão drenando a tua vida, a tua energia, os teus relacionamentos. Tenha coragem, sim. Tenha fibra interna. Expresse-se, porém, com equilíbrio. Equilíbrio, aqui desequilíbrio. E aqui equilíbrio. Aqui, orientação justa do pensamento. Aqui, adaptação às mudanças através do pensamento também. Os códigos de luz Anunnaki. Um crescimento de energia, novas informações e fim de ciclo. Vamos ver o que o livrinho fala? Os Anunnaki são uma raça de seres de luz cósmica, que têm vindo à Terra desde tempos muito antigos. Os sumérios e babilônios os reconheceram como deuses que governavam o espaço entre os mundos. O líder divino dessa incrível raça é a deusa Ishtar, uma figura poderosa, similar à deusa egípcia Isis. Eles têm tomado, os Anunnaki, eles têm tomado diversas formas através das eras. Eles têm um guerreiro angélico, eles têm uma qualidade de guerreiros angélicos. Quando eles aparecem para você, é importante saber que eles são aliados celestes, dando suporte para a nossa cura e ascensão. Num passado distante, eles visitaram a civilização da Atlântida. E ajudaram aqueles que estavam alinhados no caminho espiritual de ascensão para a próxima dimensão. Então, eles podem ajudar, nos ajudar a deixar a roda do carro. Eles agem como divinos juízes, olha que interessante, decidindo quem pode ascender e quem vai ser deixado para trás para o crescimento das suas almas. Que perfeito! A gente está numa separação de joia e trigo, né gente? Aqueles que têm abusado dos seus poderes e não têm honrado o divino ou dado valor ao grande presente que é a vida, têm sido deixados para, têm permanecido nos cataclismos que atingem a sua civilização. Por essa razão, algumas pessoas que tiveram encarnações em Atlântida, podem temer os Anunnakis. Mas, tenha certeza que eles são seres de infinita luz, trabalhando para a fonte. Independente das suas crenças, eu particularmente não tenho muita conexão ou conhecimento sobre os Anunnakis. A ideia principal aqui é a justiça. Justiça, justiça, justiça. O tempo, o fluir, a coragem. Aqui, seres de luz que coordenam os caminhos da Terra. Uma iniciação, confiar no processo, confiar no caminho. O Dharma. Aquilo que vem para nós quando nós somos luz, quando estamos alinhados com a fonte. Ah, então Deus é punitivo? Não. O que nós entendemos como o Criador, Deus, ou o nome que for dado, é uma percepção humana. Ele está muito além de qualquer entendimento humano. Mas, que com certeza, existem leis no universo que propiciam a nossa ascensão e o nosso conhecimento real do que é a fonte, uma dessas leis é a lei do retorno, ação e reação. É indiscutível a existência dessa lei. E nós sabemos que, por mais que o mal reine sobre a Terra, isso não é eterno. E nós estamos, sim, passando por um processo de separação do joio e do trigo. Não pense que as injustiças do mundo vão durar para sempre. Nada dura para sempre. Nenhum grande reino durou para sempre. O Império Romano, gente, o Império Romano que se estendeu pela Europa, pelo Oriente, gigantesco, ele durou 400 anos. 400 anos é nada na história. É nada, é um sopro. Quantos impérios, de quantas civilizações, deixaram ali alguns rastros. Nada dura para sempre. Nenhuma injustiça, nenhuma maldade, nenhuma construção humana das sombras. As construções de luz, essas permanecem. Então, acredite nessa luz. Acredite no Dharma. Acredite no fim dos ciclos. Acredite na coragem interior que te leva e te conduz dentro dos teus valores, do que é justo, bom e belo. Porém, saiba equilibrar as suas emoções, os seus pensamentos, as suas palavras, para que você não seja um instrumento de destruição, mas seja um instrumento de construção da nova era. Tá bom? É isso. Fique com Deus. Um beijo e até a próxima. Vamos lá para quem escolheu a terceira opção. Meu Deus, esse baralho, eu acho ele maravilhoso, lindo, mas ele é gigantesco. Eu não consigo lidar com ele muito bem, mas assim, veio para mim que era ele, então vai ser ele. Só que a mão sofre, porque ele é gigante. Eu acho até bonito, as cartas são bonitas, então a gente vê os desenhos com maior clareza, né? Mas ao mesmo tempo, o manuseio, para mim, né? Particularmente, é complicado. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma embaralhada boa nesse aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só, aqui... Deixa eu beber uma água, gente. Aqui tem um coração que está em desespero, em tristeza profunda, em agonia, em desolação. E se não for para você, não é para você, se você não se identifica com esse sentimento tão carregado, talvez essa tiragem não seja para você. Mas a gente vê aqui alguém que parece que perdeu a força de viver, perdeu a força de viver, perdeu esperanças, perdeu a fé. Aqui nesse grupo pode ter alguém que não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada, estamos perdidos e abandonados, a vida é injusta, a vida não é correta. Às vezes, porque alguém que não acredita, você perdeu a força de viver, você perdeu algo muito importante na tua vida, né? Ou está passando por situações de profunda transformação emocional, está deprimido, deprimida, está perdido, né? É aquele momento, a grande noite escura da alma. Talvez você esteja vivendo isso. Você já não consegue mais, por mais que você tente e se esforce, não consegue mais se conectar com o teu eu superior. Você não consegue mais ver luz no fim do túnel, talvez não consiga ver uma possibilidade de mudança nem dentro nem fora. É como se você realmente mergulhasse no teu emocional, olha quanto de emocional que tem nesse jogo. A lua, a estrela, cinco de copas, água, 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 emoção, mundo interno, mágoas, memórias, tristezas, angústias, medos, 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 medos. Então, aqui, tem uma mensagem muito clara da espiritualidade para você. Esse processo pelo qual você está passando, por menos que você veja a saída, por mais que você ache que não tem solução, que você está perdido, perdido, que essa dor não vai passar nunca. Vai. Vai. Vai vir algo, um evento, que pode até nem demorar na tua vida. Pode vir algo, um evento, uma situação que vai te arrancar dessa tristeza, que vai te arrancar dessa dor, que vai fazer com que você perceba a situação de uma outra forma. aqui também fala que existem, talvez, questões internas tuas que te aprisionam no modo de ver as coisas que gera sofrimento. Eu vou contar um exemplo aqui, gente. Olha, eu gosto muito, acho que é por causa do meu ascendente sagitário, eu amo línguas, eu já estudei inglês, francês, alemão, turco, italiano, enfim, eu adoro línguas, eu adoro estrangeiro. E nessas, né, como é que se diz, nessas caminhadas por diversas línguas e diversas culturas, eu uma vez tinha um amigo, muito novinho era um menino, paquistanês, né, e a gente conversava e ele era muçulmano. Só que ele carregava, né, óbvio, dentro da cultura dele, dentro do que ele aprendeu, dentro do que ele cresceu, ele tinha um sofrimento muito grande em relação a mim, porque ele queria que eu e minhas filhas nos convertêssemos ao Islã. Por quê? Porque se nós não nos convertêssemos, quando nós morrêssemos, íamos ser queimadas no fogo da vida eterna. Eu, no fogo lá, sei lá, qual é o fogo. E aí, pra ele, isso era um motivo de sofrimento, porque ele era meu amigo, a gente conversava muito, se divertia, né, e tinha um carinho genuíno que eu tinha por ele, ele tinha por mim, e ele ficava muito agoniado com isso. E aí, aquilo, pra mim, foi uma lição muito interessante. Ele achou, pra vocês terem uma ideia, uma versão do Alcorão, em português, e me mandou. E aquilo foi uma lição muito importante pra mim. O sofrimento, ele é muito relativo. O sofrimento, em essência, ele só existe pelas crenças que nós carregamos. Quando nós vamos libertando, amaciando, fluindo, desfazendo determinadas crenças, nós vamos libertando o sofrimento. Então, para ele, aquilo era o motivo de sofrimento. Para mim, não, porque eu tenho outra crença. Mas eu tenho outras crenças que me levam ao sofrimento que talvez ele não tenha. Você entende? Então, as crenças que levam o ser humano ao sofrimento precisam ser revistas. E é por isso que o autoconhecimento é fundamental. Processos terapêuticos, processos de descoberta do seu ser íntimo, da sua essência, expansão de consciência, tudo isso é fundamental. Porque o sofrimento, ele é uma visão limitada das coisas. Qualquer sofrimento. A humanidade é capaz de deixar de sofrer? Não, porque ainda estamos num estágio de consciência limitado. E todo o sofrimento vem da limitação desse olhar a respeito da vida. Todo, sem exceção. Agora, sair desse processo de consciência, aí é que são elas. E é aí que a gente está buscando. Mas perceba que tipo de crença, de valores, de conceitos você carrega que te mantém nesse sofrimento. Que te mantém nessa desesperança, nessa tristeza, nessa dor, nessa escuridão. Olha aqui. Ela está tão triste, ela está tão fechada. Olha, essa carta é linda, né gente? Apesar do peso e densidade que ela traz, ela fecha as emoções, ela fecha o coração. A mente dela encobre o brilho da lua ali, né? O brilho que se reflete na lua. Está encoberto pelos pensamentos, né? Aqui na forma de cabelos. Mas está ali para que ela sinta essa energia, essa vibração da lua. Mas ela não percebe. Ela está... Os olhos fechados, o peito fechado. Então, aqui, como aqui. Olha que interessante. O peito fechado, os olhos baixos. Aqui ela olhando para baixo também. Veja. As três cartas. Olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo. Quando a gente só olha para baixo, a gente não vê a luz das estrelas. A gente não vê a lua. Olha para cima. Levanta essa cabeça. Tem saída, sim. Tem esperança, sim. Tem possibilidade, sim. Vamos levantar essa cabeça. Permita-se sair dos estados em que você se encontra. Às vezes, por crenças errôneas. A aceitação. Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida no seu coração. A aceitação. Deixa fluir. Olha quanta água aqui. Água parada é má água. Má água. Deixa ir. Deixa ir mágoa. Deixa ir revolta. Deixa ir medo. Tristeza. Angústia. Pânico. Ah, Fernanda, é fácil? Claro que não. Né? Claro que não. Para nenhum de nós. Nenhum. Sabe? Algumas pessoas disfarçam melhor que as outras. Mas está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo sente as mesmas coisas. Às vezes com graus diferentes de intensidade. Sim. Mas, basicamente, todo mundo sente a mesma coisa. Então, esse recado fala, flua. Deixe ir. Deixe desmoronar. Deixe cair. Não tente segurar o que está te trazendo dor. Perceba que essa carta é a desconstrução de algo que nos faz mal. E ela que sai no positivo falando. A reconstrução está perto. Esse coração, se você levantar a cabeça e perceber o que ainda está de pé na tua vida, você acha a saída. Você entende a intervenção divina que aconteceu. Dê tempo ao tempo. Acredite no tempo. Aceite o fluir da vida. Aqui fala da ativação do terceiro olho. A visão interna. Um enxergar claro. Esse é o portal que você vai atingir. Veja que aqui a lua fala de intuição. Aqui fala de intuição, de conexão com essas forças superiores. Copas, água, intuição. Então, quando você deixar ir o que tem que ir. Deixar ir as convicções que te trazem sofrimento. Você vai ativar a sua intuição, a sua visão, além. Com muita força. Vamos ver o livrinho? O terceiro olho é o chakrasna, né? É o centro de energia encontrado no meio da testa, entre as sobrancelhas. Frequentemente representado como um olho, ele governa todos os aspectos da visão, incluindo sonhos, ler entre as linhas, aquelas mensagens mais subliminais, visualização e até mesmo ter insights psíquicos, mediúnicos. Esta carta nos transporta através de um portal, representando as nossas conexões espirituais. Olhando através do nosso olho, terceiro olho, do nosso olho interno, é nosso divino direito e é o contato com a nossa alma. É o contato com a nossa essência. Que nós nunca podemos esquecer de fazer. Na verdade, nós estamos frequentemente usando esse talento especial, mesmo quando nós não percebemos. Por exemplo, quando nós imaginamos ou percebemos algo antes que essas coisas aconteçam. Esse portal encoraja você a desbloquear as suas habilidades psíquicas e parar de questionar a sua divina habilidade de ver. Ou seja, acreditar nas suas intuições. Mas, se as suas intuições estão permeadas de mágoa, de dor, de medo, de tristeza, você vai julgá-las através desses sentimentos. É preciso clarear essa visão através do deixar ir, desse desmontar das suas convicções. Saiba que um grande potencial de cura está sendo desencadeado quando este espaço é ativado. Se você tem uma intuição sobre algo, confie que você está vendo. Esse é um tempo sagrado para o seu potencial psíquico, ou mediúnico, ou intuitivo, que talvez você tenha desde a infância e está despertando desse sono. Você tem sido sempre um sonhador, algumas vezes pensando sobre como o futuro irá se revelar ou revisitando o passado. Agora, os dons que você tem sentido e desencorajado lá do passado estão redespertando e a sua visão interna está crescendo muito mais forte do que você imagina. Você tem uma habilidade inata de ver além dos olhos humanos e é capaz de identificar as energias do que está acontecendo à sua volta com o seu terceiro olho ativado. Esse portal está aqui como uma confirmação do que você está vendo e experienciando é um divino alinhamento e que você está sendo apoiado enquanto desenvolve esse dom que vem da fonte. Então, acredite nas suas intuições, mas cure primeiro todo esse emocional que está muito abalado, deixando ir as convicções que fazem você sofrer. Aceite, flua, permita que essas águas fluam dentro de você. Trabalhe na ativação do seu terceiro olho, na percepção das suas intuições, reequilibre-se, reequilibre-se o seu emocional. Se for necessário, fique ao luar. Essa é a força da natureza que vai te ajudar. Entenda os ciclos da lua. A lua, né, desde sempre, sei lá desde quando, está aí. Os ciclos se passam, as pessoas vêm e vão e ela está lá. Absorva essa energia. Tome um banho de lua. Medite sobre os raios da lua. Essa força vai te ajudar. Medite nos seus ciclos, medite na força do feminino que ela traz. Cure as suas emoções através da vibração da lua. Entenda que tudo passa, tudo é ciclo. E essa tristeza, essa desesperança, vão dar lugar à luz, à reconstrução da sua vida. Tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. E até a próxima.